Carros que dirigem sozinhos e carregam na tomada Uma corrida de carros sem barulho e sem graça O primeiro carro já não é mais o sonho dos jovens Eu não sei vocês, mas pra mim parece que o mundo tá invertido Quem aí gosta de carros? Acho que praticamente todo mundo Eu sempre fui um apaixonado por carros Desde que era um jovem gafanhoto E ficava brincando de corrida de Hot Wheels E Autorama com meu querido irmão Gabriel Eu cresci com aquele desejo de dirigir E acho que praticamente todo moleque passa por isso algum dia Meu pai me colocava pra sentar com ele no assento do motorista Eu segurava no volante e ficava feito um bobo Apertando a buzina e me sentindo o próprio Robert De Niro Em Taxi Driver E aquela vontade de dirigir ia se consolidando dentro de mim Quantas e quantas horas eu passei no Mario Kart sonhando com esse momento Eu queria ficar tipo a Rainha Elizabeth Dirigindo sua Land Rover em casa Daí a medida que fui crescendo Comecei a experimentar a sensação de como seria dirigir A primeira experiência foi um daqueles carrinhos motorizados Que tem em shopping ou pracinha Lembra deles? Também tinha o carrinho de bate-bate Quando juntava a família pra ir num daqueles lugares que tinham aqueles brinquedos Eu gostava muito do carrinho de bate-bate Mas na questão que me deixa muito triste É que depois de velho Eu descobri que era meu papai que guiava Eu andando no carrinho no controle remoto É tipo quando você tá jogando videogame com o seu irmão mais velho Mas o controle não está conectado de propósito E você tá lá fingindo Acreditando que tá fazendo alguma coisa Apertando os botões Frustrante demais Loucura, loucura, loucura Eu faço exatamente isso no meu programa No meu quadro chamado Lata Velha Eu reformo o carro inteiro da população E todos acreditam que é com o meu dinheiro Mas é com o dinheiro do patrocinador Maestro Billy, som na caixa Já mais velho o negócio evoluiu pro kart Nossa, era uma delícia Mas era um perigo O que eu batia nos pneus não era brincadeira Eu adorava ver as corridas do Senna Quando ele ainda corria pela Lotus E ficava lá torcendo pelo nosso Brasil Queria ser tão rápido quanto ele Vibração da Lotus O Brasil inteiro vibra Ayrton Senna Do Brasil Eu me lembro de ver o Scooby-Doo com meu irmão E ficar admirando a máquina do mistério Um furgão bem hippie que o Fred dirigia Levando todo mundo para desvendar os mistérios de cada episódio Quando eu era mocinha Eu tinha um sonho de ter uma Kombi hippie Parecida com a do Scooby-Doo Para vagar pelas florestas do Brasil Mas como as condições eram precárias lá no Acre Com o desmatamento das florestas A única coisa que eu consegui Foi uma réplica do carro Do Fred Flintstone Feito por tronco e galho seco Então Eu passeava dessa forma Com muito sofrimento Mas evitando os nanomísseis que prejudicam as florestas Já pensou a força que era para fazer uma curva? E você reclamando que o teu golbolinha não tinha direção hidráulica, né? Bom, daí eu cresci mais um pouco E já com os meus 18 anos Corri para tirar minha carteira ou carta de motorista E fazer as aulas práticas na autoescola E ali finalmente começava a minha vida motorizada Você que está nos assistindo Foi assim contigo também? Qual foi o teu primeiro carro? Deixa nos comentários E qual foi o teu primeiro carro, Arthurzinho? Cara, o meu primeiro carro foi um Paliozinho 2001 1.0, duas portas, cara Tinha que chegar o banco até do motorista, sabe? Para frente Para o pessoal poder entrar no banco de trás Eu herdei ele do meu avô, bons tempos Mas você lembra do carro? Do primeiro carro dos teus pais? Claro, pô Minha mãe tinha um Gol quadrado E o meu pai tinha um Del Rey vinho bonitão, cara Ele era apaixonado por aquele carro Eu gostava daquele Escort XR3 Conversível Você lembra disso? Falando em carro antigo Um clássico era o Fiat 147 O Uno Quadradão O primeiro carro produzido pela Fiat no Brasil Todo mundo aprendeu a dirigir com esse carro Outro sempre presente nos lares brasileiros Era o Chevetão O clássico do pai de família Tinha também o Monza e o Passat Para os mais ousados O Corcel E o Maverick também não podiam faltar Companheiros e companheiras Eu me lembro muito Quando eu tinha 18, 19, 20 anos Usava muito Dirigia muito O Opala do meu pai As pessoas reclamam Vai piorando, né? As pessoas reclamam Que o Opala bebe muito álcool Mas eu nunca tive problema com isso Agora eu gosto mesmo de Brasília Sempre quando eu posso Falo com os meus companheiros Pra gente voltar pra Brasília Eu dirijo Brasília como ninguém Agora na figura de presidente Eu só ando de Rolls Royce Apesar dele tá me deixando na mão De vez em quando, companheiro E os carros, pessoal Estão tão presentes no imaginário coletivo E nos cinemas Que é impossível você não se lembrar De alguns filmes clássicos Que alguns deles aparecem Quer ver só? Me diz aí Qual filme é esse? De volta para o futuro, é claro Impossível não se lembrar Do famoso DeLorean Quando pensamos nesse filme O carro usado pelo Dr. Brown E Marty McFly Pra viajar no tempo Durante toda a franquia Virou um ícone pop E fez muito marmanjo Desejar um desses na garagem E que tal esse aqui? Quem não cantar a musiquinha Desse filme é maluco Cara, eu sempre quis andar nesse carro E esse sonho, pelo visto Não é exclusivo meu Porque tem um cara Que criou a réplica perfeita Do inesquecível Ecto-1 Ou Ecto-1 A perua Cadillac 1959 Usada como viatura oficial Do Caça Fantasmas Ele levou dois anos e meio Para deixar o carro idêntico ao do filme E olha como ficou perfeito Último Esse quem é mais velho Tá ligado Se você pensou em 007 Contra Goldfinger Acertou O clássico Aston Martin DB5 Dirigido por Sean Connery Marcou uma época Ele era todo equipado Com metralhadoras Trocava de placa Tinha um lança-míssel oculto Nos faróis traseiros O famoso assento ejetável E os esporões Com os quais O agente 007 Furava os pneus De seus adversários Clássico demais O carro ficou tão marcado Que eles trouxeram ele de volta No 007 Operação Skyfall Com Daniel Craig Numa cena carregada de nostalgia Sem contar que o vilão desse filme Não era brincadeira não É ele que emprende O nosso agente preferido Numa mesa de ferro E tenta matá-lo Cortando ele ao meio Com um laser Falando em vilões Temos o episódio Onde falamos Exclusivamente sobre eles Vale a pena você conferir Depois de terminar esse aqui Mas antes da gente Continuar o programa Eu quero te avisar Da sua chance Você pode garantir A sua assinatura Com 50% de desconto Em qualquer plano É isso mesmo Pela metade do valor Você vai poder se tornar Membro da Brasil Paralelo O plano básico Por exemplo Sai por menos de 10 reais mensais Nesse Brasil inflacionário Que dá pra fazer com 10 reais Aproveite essa condição especial Pra assinar qualquer plano Com 50% off O quanto antes Porque essa promoção Acaba em breve Então corra Pra garantir seu desconto E se tornar membro Da Brasil Paralelo Apresado muito divertido Satisfação mais uma vez Aqui com vocês Tá ok Olha só No tocante Ao Sean Connery Eu acredito Que faltava ele ter Um carro mais forte E viril Eu afirmo Que se eu fosse O 007 Com meu histórico De atleta E remanescente Do exército brasileiro Não pensaria duas vezes Em utilizar Um tanque de guerra Eu teria certeza Que se eu entrasse Com o blindado No esconderijo Do dedinho de ouro As coisas iam ser Diferentes Tá ok Além desses filmes É óbvio Que tem muito mais carros Para relembrarmos E eu poderia Tranquilamente Passar horas aqui Mas só pra eu Não ser injusto Com vocês E nem comigo Eu vou citar Alguns dos carros Mais famosos Da TV E do cinema Que eu não poderia Deixar de fora Deste vídeo Herbie O Fusquim Arteiro De número 53 Que surgiu lá Em 1969 Em um filme Da Disney Chamado Se meu Fusca falasse Eu odiava Esse filme Mas não tem problema Vocês podem discordar De mim Herbie É um Volkswagen Fusca 1963 De cor branco Pérola Dotado de uma vida própria E com uma incrível Inteligência Carisma E personalidade Após ser desprezado Herbie vai parar Nas mãos De Jim Douglas Um piloto De corridas Fracassado Que graças a ele Ganha confiança E começa a vencer Várias corridas Por que você odiava Esse filme? Cara não gostava Não gostava Carro que fala Pra mim Desde pequeno Já era um negócio Carro não pode falar Então? Não Não pode E o Transformer? Aí você já tem uma outra Você já tem uma questão Mais alienígena Aí beleza Falando em corrida Não podemos nos esquecer De Speed Racer Com seu famoso Match 5 Os automóveis bizarros Da corrida maluca Com Penélope Charmosa E Dick Vigarista Ryan Gosling Pilotando loucamente As fugas de assalto Em Drive E os rachas De Velozes e Furiosos Interpretando Com seus respectivos carros Uma das cenas Mais emocionantes Do cinema Falando em possantes Tínhamos a Super Máquina Uma série estrelada Por David Hasselhoff Como Michael Knight Um tipo de cavaleiro Dos dias atuais Que dirigiu o carro Com avançada tecnologia E personalidade própria Adquirida a partir Do desenvolvimento De uma inteligência artificial O carro falava E andava sozinho E ainda tinha um botão Da hora de turbo Onde o veículo Praticamente voava Muito maneiro Nessa pegada mais antiga Quem aí Não se lembra Do carrão Ford Mercury De 1951 Do Stallone Cobra Um clássico Da Sessão da Tarde Ou daquela van Preta e vermelha Irada De MC Vandura 1979 Do esquadrão classe A Tinha também O carro mais sombrio Do cinema Que surgia Das cavernas De Gotham City O imbatível Batmóvel I'm Batman Eu gosto muito Do Batmóvel Entrando e saindo Da caverna úmida Escura E apertada A figura de Robin Como o garoto prodígio Também é muito interessante Como ele ajuda O herói principal Mascarado A combater o crime Eu só acho Que o Robin É muito novo Eu só acho Que o Robin É muito novinho Para andar no banco Do carona Se eu fosse o Batman Faria igual o Uber Levava ele atrás E se por um lado O Batmóvel Era invocado Com uma cara de mal O carro em formato De cachorro De cachorro do Deby Lloyd Era bem fofinho E amigável Não dá para falar de carro Sem falar dele O Relâmpago McQueen E claro Transformers Onde um monte de robô alienígena Se transformava em algum carro irado Como o Bumblebee Virando um Camaro Amarelo Ou Optimus Prime Virando um baita caminhão enorme Bom, já deu para sacar Que os carros Sempre estiveram Bem presentes Na nossa vida Não é mesmo? Mas será que essa relação Está sendo mantida atualmente? Será que mudou alguma coisa? E lá vamos nós? Bom, para começar Você deve lembrar Que os carros de antigamente São bem diferentes Dos de hoje em dia Quer fazer um teste rápido Para confirmar isso? Pergunta para o teu pai Como se abre um vidro do carro? Pede para ele fazer uma mímica Abrindo o vidro do carro Ele muito provavelmente Vai fazer esse movimento aqui Agora, se você perguntar Para qualquer criança de hoje em dia Como abrir o vidro do carro Ele provavelmente Vai fazer esse gesto Notou a diferença Entre a abertura do vidro raiz E a abertura Nutella? Antigamente Era tudo na base do braço Você tinha que ser forte A direção não era essa molezinha De direção elétrica De hoje em dia Na minha época Não tinha essa De direção hidráulica Para estacionar Ou tirar um carro da vaga Você quase que lutava Uma queda de braço Com o volante Olá a todos Sica um Vila Lá no canal do Vila E não esquece de seguir o Willy também O meu cachorro Extremamente educado e tal Agora falando nessa questão De dirigir De baliza De estacionamento É falar que mulher Não tem propriedade Para fazer isso É coisa de bolsonarista Porque bolsonarista É agente do patriarcado Machista Xenófobo Absurdamente ridículo Eles falam que mulher no volante É perigo constante Mas quer colocar a mulher Para ser presidente Completamente incongruente Não sabe ligar o pisca-alerta Não sabe trocar o pneu Não sabe fazer absolutamente nada Não sabe fazer um hambúrguer Lá nos Estados Unidos Que é demitido Se vocês não entenderem É porque são burros E claro Bolsonaristas Na minha época Os carros vinham Com cara de chuva Você lembra disso? E aquela janelinha Corta-vento marota Hoje Não tem nada disso Antigamente Nem retrovisor Do lado direito Tinha Porque era um acessório Simples Opcional Você pegou essa fase? Comenta aí Antes havia todo um cortejo Por parte dos meninos Envolvendo os carros Se ele fosse sair Com uma menina Buscava ela de carro Na porta de casa Era bem romântico Hoje em dia O jovem dinâmico E adepto das tecnologias Já encontra o contatinho No local Depois dos dois Terem pedido um Uber Para chegar Essa parte do flerte Acabou Antigamente Você via seu pai Lavando o carro Com balde na calçada Da rua de casa Era um carinho Pelo veículo Como se ele fizesse Parte da família Quantas vezes Eu ajudei o meu pai A lavar o carro E fui com ele Num lava rápido do posto Muitas vezes Hoje em dia Os jovens Não acham mais vantajoso Ter um carro E preferem utilizar O transporte público Ou por aplicativo Tudo bem Traz consigo responsabilidades O carro, por exemplo Envolve revisão Manutenção Pagamento de seguro Abastecimento Entre outros Para uma geração Que está sempre atrás De experiências diferentes Que muda de emprego Com facilidade E que não quer Se sentir presa Quando precisar decidir Por um novo passo Na carreira Qualquer responsabilidade extra Pode se tornar Um impedimento Para o seu estilo de vida Por que um jovem Iria querer um carro próprio Com todas essas responsabilidades Envolvidas Se ele pode contar Com o Uber Ou transporte público Quando precisa se locomover Falando em responsabilidades Antigamente Não tinham essas leis Nacionais de trânsito Como temos hoje O que eu cansei De viajar No chiqueirinho Do fusca Do meu avô É brincadeira Quantas crianças Da nossa geração Não viajaram em mala Garupa Um no colo do outro Tudo amontoado Hoje em dia não pode Tem que ter a cadeirinha Gera multa Tem toda uma questão De segurança E falando em segurança O próprio centro de segurança Ninguém usava Até pouco tempo atrás O prefeito Maluf É verdade Deu uma entrevista Na época do Roda Viva E os jornalistas da época Inclusive reclamaram Da nova obrigatoriedade Eu não posso Eu tenho que andar Com aquilo me amarrando Eu acho que salva a tua vida Prefeito Eu posso decidir sobre isso Não posso Eu acho que você não deve Decidir sobre isso Eu vou dizer por quê Porque se você quiser Decidir sobre isso Você está pregando Não o estado de direito O estado de anarquismo Alô pessoal Isso é coisa de comunista Meu filho O negócio que quer Prender você na cadeira Apertando você É coisa de comunista Porra Isso porque o comunista Gosta de fazer o povo De refém Tá certo Agora tem caro Que se você não coloca Assim de segurança Abre uma sirene Fica pitando E quer obrigar você Porra Uma máquina Tá seguindo exatamente Como o comunista diz E agora não pode Nem mais beber E dirigir Porra Que palhaçada é essa Meu filho Eu digo isso Desde 1908 Meu filho Quando o Henry Ford Fez o primeiro carro Ford T Agora você tem que viajar Para os Estados Unidos Para comprar o carro Que lá é preço de banana E aqui no Brasil É o olho da cara É por isso que eu me mandei Meu filho Eu fujo de comunista E sempre vou ser assim Tá certo Ó Alves Você sabia que lá no Rio Também não usava O cinto de segurança à noite? Cara Não usar o cinto Por que você não usava? Cara É porque lá Mas o lance era diferente Era por conta de segurança mesmo Mas não essa segurança aí Que você tá pensando É porque lá no Rio Tem muito assalto A mão armada né? Ah lógico Aí você sai à noite E aí chega um cara Até você explicar Que você vai tirar o cinto Ah é verdade É melhor você não tá de cinto à noite É o famoso réu de janeiro Mas falando em Estados Unidos O general Lee Ia trocando de marcha E ia trocando de marcha Engatava a primeira Segunda E etc Agora não precisa de nada disso Agora o carro é eco-friendly Ele pensa na natureza Conversa com você E pergunta como você está Ah e claro Ele carrega na tomada É quase um carro vegano Olha se eu pudesse andar com o trator Eu seria bem feliz E ao invés de gasolina Se tivesse alguma proteína animal Pra abastecer o carro Ia ser 100% melhor Igual o gurgel Carro brasileiro De qualidade Que andava sem petróleo Aí a gente já abastecia o carro Já sentia aquele cheiro de proteína De picanha De maminha Já ia todo mundo animado Pro almoço Já ia pegar Que era o mal passado Que era bem passado Já ia todo mundo feliz Pensando naquele churrasco Aquela linguiça Ia ser maravilhoso Todo mundo ficaria feliz Menos o vegano Mas vegano é a minoria O vegano não sabe O gosto de um freboi Ouviu esse barulho? O ronco do motor? Então Os carros de hoje em dia Não fazem mais barulho Algumas competições Como a Fórmula E E a Fórmula 1 Tiveram que reinserir O barulho nos carros Pois as corridas silenciosas Com os novos motores Estavam ficando sem graça E sem emoção Bom, pelo menos O acessório interno Usado pra segurar Dentro do carro Continua sendo O PQP Mas eu quero saber Vocês aí de casa O que vocês acham Dessas mudanças? Deixei de lado Algum carro da sua infância? Me digam aqui nos comentários Eu vou ficando por aqui E até a próxima Tchau! 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 Tchau!